O Conexões Urbanas tem a honra de apresentar um dos maiores grupos de teatro do Brasil. Acontece, senhor, que encontramos um grupo de atores no caminho. São 23 anos de trabalho. Os atores estão aí na corte e já receberam ordens para representar para ele hoje à noite. E o mérito de ter quebrado todos os estereótipos do audiovisual brasileiro. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor. Gutt, como é que começou o Noz do Morro? Nossa, o Noz do Morro começou há 23 anos atrás. Começou, eu... É aquela história. Eu vivo aqui no Vidigal há 30 anos. Eu moro aqui há 30 anos. Eu acho também por eu estar convivendo sempre aqui no dia a dia e ver tantas pessoas talentosas. Eu falei, caraca, se eu montar um grupo com essas pessoas aqui, acho que a gente pode arrebentar. Podem ser grandes atores. Eu ficava com isso na minha cabeça, martelando. Mas eu nunca tinha tomado uma decisão assim, não. E aí, sabe quando te bate, um santo te bate e acorda, uma coisa assim? Não tinha motivo, cara. Era o momento que eu estava bem na minha vida financeiramente. E, de repente, eu tive que largar tudo isso. E voltei para estar caseiro. O negócio é a peça que usarei para explodir a consciência do rei. Eu sabia que eu ia ter uma vida difícil. Mas eu acho que quem já teve vida difícil, não tem aquele drama de... Ah, sabe? Sabe o que sobrevive? Você tem um talento de sobrevivência. O que faria ele se tivesse o meu papel e a deixa da paixão que me deram? A Globo, a Record, esses diretores de cinema que te convidam para trabalhar nessas produções, eles têm noção do que significa o Nós do Morro? As pessoas conhecem, até porque nós representamos hoje uma boa parte dos atores que estão no mercado brasileiro. Cinema, televisão e teatro, a gente... Eu, cada vez mais, estou muito orgulhoso, assim, da galera, do Gucci, enfim, toda essa equipe de direção. Vindo da comunidade, como você veio, e hoje você é uma referência artística. Você é o único contratado, né, aqui do Nós do Morro, pela Globo. Você é contratado de quatro anos, não é isso? Quatro anos, é. Quando você vai nessas rodas, não importa se rodas da favela, da zona sul, causa frusão nas menininhas. Nas menininhas? É, elas ficam meio, essa coisa meio de galã. Pô, Júlio, essa pergunta é maneira, hein? Não, é sério, assim, eu acho que a televisão tem esse poder, né? Mas tem uma coisa bacana também, que é o lado de vir daqui, né? Tem a curiosidade. É isso que eu queria chegar, a questão social da favela, um cara da favela hoje viver esse momento. Tem essa coisa bacana, tem esse diferencial e tem esse olhar. Fala, pô, esse moleque é ele, não só esse moleque, né, mas até digo mesmo pela Roberta, pelo Jonathan. Esses dias eu tava num, eu tava em Maceió, fazendo a peça, e aí chegou um coroa, assim, Falei, irmão, do lado do Vidigal, né, pô, parabéns pela sua história, parabéns pela sua conquista, parabéns pelo seu caminho que você tá trilhando e tal. Você é abordada por outras mulheres negras que, de alguma forma, se identificam com o teu trabalho artístico, mas também pela tua beleza? É muito louco isso, porque uma vez eu encontrei uma menina, eu tava chegando no aeroporto, eu encontrei uma menina, uma negra linda, linda, que eu fiquei, quando eu olhei, eu parei, eu falei, caramba, que menina linda. E ela veio chorando e falou assim, você é linda, eu queria ser você. Eu falei pra ela, gente, você é linda, sabe? Eu falei, você é linda, você olha no espelho. E é muito louco, porque eu acho que o que eu queria ser você é na questão de hoje as pessoas me respeitarem, porque eu fiz tantas novelas, ou porque sou do Nós Morro, e hoje em dia o Nós Morro tem uma mídia, né? Porque, infelizmente, no Brasil, você deixa de ser mulher negra quando você tem alguma, alguma, é como é que se diz quando você sobe no pau, quando você fica famoso. Aí sim você é reconhecido como mulher. Eu não tenho pra onde ir, não, mané. Porra, Marcia, eu não tenho pra onde ir, não, caralho! Essa coisa de ser convidado pra fazer papéis ligados à favela, à violência, porque tem muito isso, né? Os convites são muito nessa linha, né? Exatamente. Você se incomoda? Agora... Agora chegou um momento que me incomoda. A gente não sabe representar só a menina, sabe, da favela, mas os meninos não sabem representar só meninos da favela, bandidos, essa coisa. Mas os convites ainda são esses. Ainda são, é, mas a gente tá conseguindo romper um pouco isso, sabe? Mas dá pra se impor? Não, olha, eu não tô afim de fazer isso. Dá. Dá. Dá pra falar. Eu não quero fazer mais. Ou eu não quero fazer esse trabalho. Teve algum trabalho que você fez que, de alguma maneira, mudou teu foco ou que mudou a tua vida? Você tinha participado, seja um filme, uma novela? Ah, Cidade de Deus, Cidade de Deus. Você passou a ser mais reconhecida? É, não. Cidade de Deus foi uma loucura. Acho que Cidade de Deus mudou o Brasil e o mundo, né? Foi quando a minha mãe, depois de 30 anos, teve coragem de ir ao cinema, porque ela tinha vergonha. E ir ao shopping, ela nunca pisou no shopping. Ela tem vergonha, sabe? Ela tem um receio. E aí, depois desse filme, depois de Cidade de Deus, que ela foi ao cinema, tudo começou a mudar a vida dela. Aí ela começou a ir ao teatro, assistir as minhas peças e começou a ter interesse de assistir outras peças, de assistir outros filmes, entendeu? Então, e eu acho que as pessoas de comunidade também, todo mundo se viu. Eu acho que nem se vê em questão da violência, se vê negão na tela, vê nordestino, entendeu? De você ver o povo, se vê, né? Porque a gente também fala da questão do negro, mas tem o nordestino, que é super, que sofre muito preconceito, né? E a gente quase não toca nesse assunto. Então, acho que todo mundo se viu, tinha de tudo um pouco ali no Cidade de Deus. Então, acho que todo mundo se vê, né?